a curva a esquerda e salve galera do YouTube beleza para você assistir esse live aqui através do vídeo no YouTube beleza não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho e dá o like no vídeo para poder fortalecer beleza beleza galera esse aqui é o episódio de hoje é façanhas parte 2 beleza então partimos em o edu 3dx diz bom dia lindão e aí duzão como é que você tá véi e na rotatória é a segunda saída E aí Opa e aí sim de punch como é que você tá véi bom dia meu amigo tudo belezura belezura graças a deus e isto muito obrigado por perguntar eu tô muito obrigado por perguntar se bom cara entendeu do caso tipo obrigado por comentar é tô tranquilo também que bom eu tô felizão das contas véi e eu tô conseguindo fazer live em duas plataformas de uma vez só e olha o EPS cara eu tô muito feliz vai dar certo mano fazer live no na na Twitch e na Kiki beleza a E aí E aí E aí E aí eu lembro galera que a partir de hoje estou fazendo live simultâneo tá com a Kiki e a Twitch beleza Você ainda não é afiliado, né? Ainda não sou afiliado Na Twitch Mas eu tô na luta aí, beleza? Tô fazendo live todo dia E galera, onde eu não fiz live durante a tarde, né? É, porque eu tive problemas com a realização da live de ontem, beleza? De que eu fiz de manhã Então, foi por isso que eu não consegui fazer live mais tarde, beleza? Só fiz de manhã Tá ok? Então, foi por isso Mas graças a Deus, deu tudo certo Eu consegui colocar o vídeo hoje no ar, beleza? Mas... Eu tive que reinstalar alguns aplicativos pra eu poder reusar, né? Tipo, o meu editor O meu aplicativo de edição, ele deu problema, né? Aí eu tive que reinstalar o aplicativo de novo Daí deu certo Nossa, ontem eu fiquei a tarde inteirinha renderizando o vídeo, cara O vídeo começou a renderizar meio-dia e terminou às seis da noite Peraí, é... Fazer muitas horas de live com menos espectador vai demorar muito pra ser filiado Então, cara, eu duro que eu não consigo ficar somente uma hora, velho E eu sinto quando eu fico menos, tipo, somente uma hora em live Eu sinto que eu tenho o dia inteirinho pra poder fazer as coisas, tá ligado? Então, eu sei que vai demorar mais, mas tipo, eu não me sinto completo, tá ligado? Curva fechada à direita É por isso que eu tô também fazendo live na Kik, tá ligado? Pra ver se lá também dá certo Eu penso muito mais na diversão do que, tipo, conseguir rápido, tá ligado? Mas tá faltando pouco, cara Tá faltando os 3.0 pra poder conseguir o afiliado, tá ligado? E já prometi já Quando eu conseguir o estado de afiliado Eu vou fazer uma live de 12 horas 24 horas eu sei que eu não vou aguentar, mas 12 horas eu vou fazer Mas aí você não lucra nada sem... É, isso é verdade A não ser que eu fazer uma hora só de live na Twitch E o resto tudo na... O resto tudo na Kik, né? Dá pra fazer isso Aí eu faço uma... Somente uma hora No... Na Twitch O resto na Kik O resto na Kik O resto na Kik O resto na Kik Zach, você pega a Miata Ok, bom de conduzir, por exemplo O duro que o conteúdo que eu faço, cara Eu quero fazer conteúdo pro YouTube também, tá ligado? Aí vai ser difícil Isso significa que você e eu estamos em Heize, amigo Estamos passando por um monte de pôr Dois espucionais Dois espucionais Dois espucionais Dois espucionais Dois espucionais Ah, o Kik Quem me importa Isso é uma coisa que eu faço Não sei se eu faço Por isso é um pouco chatinho É, isso é verdade Então tem que divulgar mais a live, né? Divulgar mais Se depender de mim Estarei aqui No apoio Obrigado, cara Tamo junto Isso aí, tamo junto, cara Partimos Bora crescer Então de início Eu vou ver se eu consigo fazer uma horinha De live Na Twitch, né? E depois do resto Eu faço tudo na 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 Kik, então Já que Tipo O que você falou Faz sentido, viu? Ai, cara Que barulho foi esse? Isso foi o seu cérebro Se tornou De musho Por isso O carro tá falhando, velho Peraí, Zach Eu acho que nós temos um problema Aí Peraí, só um pouquinho Parece que as RPM estão caindo Hum, não é bom Poder ser o sensor de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo Ou talvez você tenha um problema de ignição Ou uma bomba de combustível quebrada? E o carro tá falhando, velho Lembrando, galera Pra quem não conhece o meu canal Na Kik, né? Está na descrição da live Do vídeo aí, beleza? No YouTube Só lá e seguir o canal lá, beleza? Lembrando Quando eu consegui o status de afiliado Lá na Kik, velho Vou fazer seis horas de live, tá? Seis horas sem parar Na Twitch vou fazer doze horas E na Kik eu vou fazer Opa, salve, salve, induzão Obrigado pela presença, cara Tô na correria aqui Beleza, tamo junto Edu3dx Diz que Que não é pesada Igual a Twitch Hum, interessante Edu3dx Diz por isso Tô aqui Sai, duzão Tamo junto, velho Edu3dx Diz Tava me dando dor de cabeça Já Caraca, duzão Então fica por aí Que bom que deu certo Aí, velho É, convida Essas pessoas Pra ficar aqui também Pra contar como O espectador Então, pessoal Eu vou Fazer Agora é oficial, cara Já que deu certo aqui no Forza Então eu vou fazer oficialmente aqui Live na Twitch e na Trovo Na Trovo não, na Twitch e na Kik Beleza? Você conta que a Kik Tem um negócio lá que É isso aí Valeu, Netboot Tamo junto E aí Galera, é todo dia, tá? Lives aqui Tanto na Twitch Quanto na Kik E aí, duzão Tô na moita aqui Meu amigo Beleza E aí, duzão Como é que tá As resoluções aí Se você for que tá mais leve, né? Que bom que tá mais leve aí, cara É complicado Edu3DX Diz Tá 720p Vai dar pra escolher as resoluções? Tipo Você pode colocar A resolução que você quiser Ou não? Edu3DX Diz Mas aqui dá pra escolher Ah, que bom Ah, que bom Ah, que bom Ah, que bom Correio branco e sequestras. Nissan 3DX foi lançado para um grande reclamo no próximo ano. Enquanto o 350Z era bom, o Nissan sabia que eles poderiam fazer melhor. Debutando em 2008, o Nissan 370Z foi quase um desenho completo do 350. O motor mudou para o grande 3.7L V6. Também ainda era acessível e parecia incrível. Ficou sorte para nós e todos os fãs da Z, o Nissan não parou lá. Em 2023, o Nissan... Nossa, perdi muito aqui, velho. Perdão, galera. O novo Nissan Z chegou. O novo Nissan, na sua linha de carros modernos. Caramba, eu tentei frear, mas o carro está muito rápido. A primeira vez, com 400 mersperes. A nova Z usa a mesma plataforma que a 3.7L Z, mas agora ele tem um 3.0L V6. O cara me empurrando aqui, mano. O Z432, baby. Não pode ser um clássico. Meu Z é o maior Z. Ah, é ótimo. Mas eu ainda sinto falta de um High Car. Parabéns. Parabéns. Você está novamente limpo. Eu não consegui. E contrapassar os personagens ali, velho. Os NPCs. Então, isso é tudo que você precisa saber para chegar a velocidade no Nissan Z. Fica mais esperto. Não, de jeito nenhum. No outubro de 1969, o 240Z chegou na América, conhecido no Japão como a Fira-Lady Z. A versão americana tinha um 2.4L inline-6, dando-lhe um robusto de 151 hrs. Poderia ir de 0 a 60 em apenas 8 segundos e custe cerca de 3600 dólares. Eu gostaria de encontrar um 240Z por 3600 dólares. Parabéns no momento atual, em 2001, um anúncio foi lançado. A versão americana foi lançada para o Z para a América. O Nissan debutou um carro branco-orange Z. O Nissan 350Z. Foi lançado para o wide acclaim do ano passado. O 350Z foi bom. O Nissan sabia que eles poderiam fazer melhor. Debutando em 2008, o Nissan 370Z foi quase um desenho completo do 350Z. O Nissan 3DX foi lançado para o carro, a 357m de 3600. Peraí, o Erasmus! Ele não sabia que você ia me encontrar. Viu ele! Ludo para nós, o Nissan 3DX foi lançado para o Nascimento. No ano passado, o Nissan 3DX foi lançado. Agora, ele tem um 3 litros de motor de turbo-charged B6. Agora eu gostaria de ter o roaster. C432, baby. Não pode ser um clássico. Meu Z é o mais forte Z. Tá, é ótimo, mas eu ainda sinto falta de um high car. Parabéns. Você está agora, oficialmente, up to speed on the Nissan Z. 3 estrelas, véi. Tô em primeiro... Ah... Tá bom. 2 estrelas, véi. Eu ganhei em primeiro, mano. Ah, e aí, Zack, ainda tem o carro fixado? Você chegou ao destino. Vamos lá, então. Nossa. Isso é... uma adição interessante para o high car. Sim, nós instalamos um carro de carro de plato de flatbed dentro dele. Viu bastante bem. Bem, o nosso carro ainda funciona, então... Vamos lá. Está muito alto. Fale para mim como é que está. O seu microfone está estourado. Oh, meu Deus. Beleza, o microfone também está afiliado, né? Beleza, tranquilo. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Eu dou algum carro, beleza, vamos lá. Ok, antes de começarmos a nossa finalidade de testes de Teste de Teste de Teste de Teste, mas eu... eu? Se você rompe uma carro com nós, você é oficialmente família. Nós temos uma grande família. Nós te disse no início, às vezes é difícil decidir entre carro e carro e carro. Então... As legendas eram verdadeiras. A glória do carro do carro do carro está esperando. Ha, agora estou nervoso. Não se, essa é a melhor parte. De novo! Nós pegamos outro, idêntico, stock Nissan Z, e é o seu de customizar. De novo! Escolha seus upgrades e nós os instalaremos. Eu vou, definitivamente, ajudar vocês. Vamos começar com novos wheels e tires. Agora, para novos brakes, diff, springs, e um grande, fato turbo. Você provavelmente quer olhar um rolocage e um aero, também. Essa rocabunny widebody é... 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 Physícia, formulas, e... Tem alguns regulamentos elétricos, e temos. É... Sele yeux, vai começar com algum test em International. Deixa para todas as temperatura. Ora veja alguma theaters. É... 2 mil e o Z estão todoskerreando. Então... Está procurando para ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, nisso, hein? Vamos lá, então. Tchau. O carro é sofrimento. O coração é a parte mais importante. O carro é sofrimento. 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 É hora de descobrir, uma vez por todas, mais caros significam mais melhor, ou é mais entretene-er, mais bom e mais smarter? Ok, isso não foi ótimo, mas é um novo formato, então podemos trabalhar nisso. Vamos lá! Conta o que a mid-car pode fazer! IZ todo dia, baby! Puxa mais atenção na corrida. É em velocidade, isso é bom. Edu 3DX diz uma dúvida, o Forza 5 da Game Pass é só a versão padrão. Sim, sim, só a versão padrão, o Forza 5 da Game Pass. A não ser que você compre as DLCs. Aí você consegue a versão padrão na Game Pass, e tem a versão da DLC, você fica pra você pra sempre. Complicado que depois de uns 4 ou 5 anos, o jogo sai da Game Pass, né? Foi a 5... Edu 3DX diz que bosta. Tem gente que assina a Game Pass e compre somente as DLCs. Não, mano, eu vou sair desse evento aqui e entrar nisso de novo, porque eu aprimorei muito errado. O carro não tem potência. Agora eu já sei por que... Por que que... O jogo... Quer dizer, a corrida, né? Vou aprimorar até o talo, véi. Agora eu pensei que isso foi. Não, não. Essa é a melhor parte. Nós pegamos um outro, idêntico-stock, Nissan Z, e é o seu para customizar. Se escolha os upgrades e nós vamos nos instalá-los. Eu vou definitivamente ajudar vocês. Vamos começar com novos wheels e tires. Agora para novos braços, dif, esprings e um grande, forte, turbo. Você provavelmente quer olhar para uma rocagem e um aero, também. Esse Rocket Bunny wide-body é muito complicado. Agora, finalize-se com um trabalho de pintura. Ou, se você é realmente bravo, deixe o Nolan fazer isso. Mano, eu nunca vou viver isso. Beleza, você pode vir mais do que o carro de baixo, mas menos do que o carro de baixo. O carro de baixo. Você sabe? Tudo pronto? Parece muito legal. Nós provavelmente podemos cramar um pouco mais de upgrade em lá. Começamos com alguns test laps. Olha a música. Tudo bem. Acredito ou não, o High e o Low Z estão correndo. Então, nós estamos bons para ir. Vamos lá. 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 Amém. 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 Eu meio que... Sem querer, coloquei muita coisa. Tem que ser... Ai, caramba. É. Deu ruim. ... ... Amém. 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 O segundo 7 vai dar certo. Amém. Isso é tudo. Nós os fizemos. Nós estamos aqui. O final de apresentação desse muito especial e premium horicultivo e edição do Ilo. Nós comprávamos três quase idênticas a Nissan 350z. Um ganhou barato, um ganhou caro e por desta vez que uma vez que ti com o Ilo. Eu estarei no carro baixo, eu estarei no carro alto, e eu estarei no carro mid-car com o nosso deputado especial. Uh, hi. É hora de descobrir, uma vez por todas, o mais caro significa mais melhor. Ou é mais entretenimento, mais bom e mais mais mais... Ok, isso não foi ótimo, mas é um novo formato, então nós podemos trabalhar nisso. Vamos lá! Mostra o que mid-car pode fazer! High-Z all day, baby! Whether it wins or not, low-Z rules! Hey, guys! Foi ótimo trabalhar com vocês, mas eu estou indo para o join-horizon. Seja seguro, tenha divertido, eu te amo, mas você ainda vai perder. Mais amigos, definitivamente é melhor. O carro é sofrimento! Tinha diferença brutal agora, hein? Tinha diferença brutal agora, hein? Tinha um pé no supermercado! Vamos lá, vamos! Vamos lá! Vamos! Retire-se! Tinha mourinho! Faltou marcha, velho Ah Ei, James, você sabe que o Baja 1000 está chegando, certo? Você tem esses carros Você está pensando quando eu estou pensando? Nolan, você lia a minha mente Deixa eu ver que eu vou liberar ele mais aqui Boa Liberi o carro que eu estava querendo, velho Uma camiseta nova Vou pegar ele agora Ele é um Nissan, né? Porque eu acho que tem mais coisa para fazer Porque eu acho que tem mais coisa para fazer Qual carro que era mesmo? Aqui, esse aqui, né? Nossa, eu tenho dois carros iguais, cara Carrão bonito, hein? Vou meter uma maestria nele Aqui Pontuação tem Deixa eu ver aqui Notícia Presente Presente? Eu tenho presente? Não sabia não? É um... Recebi um... Um... Um Chevrolet? Obrigado 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 Para quem deu presente para mim Eu não sabia Boa Vamos ver se tem mais coisa para fazer É que o carro atual, né? É que o carro atual, né? Não é tão... É raro, né? Mas não sei, não Eita Olha o carrão, velho Eu não tenho pontos Eu não tenho pontos Eita Olha o carrão, velho Vamos lá Vamos lá Tentar, pelo menos Não pode bater Acabei de ver isso agora Não pode bater Ahem Edu3Dx diz os top players do global Ai sempre tão cheatado a turn 10 não consegue resolver isso nunca Eita Que doideira, mano Que doideira, mano Consegui Consegui De primeira 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 não, né? Porque eu bati aquela outra vez É complicado esse bagulho de usar Cheater É tenso Nossa, olha quantos pontos Esse aqui, velho Esse aqui Eu vou lá agora Eu vou lá agora 400 metros Curva à direita Curva à direita Curva fechada à esquerda Curva fechada à esquerda Um Ok? Curva à direita Curva à esquerda Você chegou ao destino Eu tenho que fazer três de todos, velho Fácil não vai ser Fala sério, você trouxe Railon para o México Tecnicamente eu trouxe High Car porque eu pensava que alguém outro poderia romper por um mudança E eu trouxe Low Car porque é o único que está no parque de lotes que está correndo agora Então eu trouxe o Zach Jobe porque ele é o meu super legal e outro dia, amigo Também, eu sou o profissional e atendido mais do James Eu vim para ver a cena do Horizons Car Eu estou tentando chegar ao Festival do Horizons para sempre Eu vim porque eu estava hungry Espera, se nós estamos todos aqui, quem está assistindo o shopping? Meu cachorro tem isso Certeza que vai dar certo Espera aí Vife passado na manteiga para você e para mim é a sassola Cara, você tem o trabalho mais importante no Donut agora É? Nós estamos sempre debatando entre High e Low Car, certo? O que é melhor? Cheap e charme ou top of the line? O que se... Havia uma terceira opção Alguma forma de... Middle Car A chegada do Mid Car Havia sido falado em Legend Ah, acho que entendi onde você quer chegar Edu3dx diz pra quem não entendeu a Q1 é ele disse eu falo pra vocês eu TBM não E aí E aí E aí Mano, sem chance de pegar três estrelas aqui, viu? E essa é a parte mais importante. Caralho, véi! Caralho, véi! Tentar de novo. Eu vou conseguir. Caralho, você tem o trabalho mais importante no Donut agora. É? Edu3DX vai dar uma hora, né, Júlio? É? 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 É...